Bom, finalmente então, começando aqui, galera, nova atualização do Overwatch Blizzard World, beleza? Então vamos lá continuar, temos então aqui o novo mapa, né? E também novos itens nas caixas que foram atualizadas, tá? Essas quatro caixas não são do Blizzard World, obviamente, vamos ver então aqui os novos conteúdos. Vamos lá, Ana. A Ana, ela não recebeu visual, né? Não recebeu nada. Emote, peraí, vamos nas skins que a gente conhece já, tá? Diva, Diva, visuais, visuais da Diva, B Diva, não, não é esse aqui não. Aqui, ó, gata preta. Em português eles colocaram como gata preta a skin da Diva, tá? Não vai, é... vai custar mil de gold, não vai custar três mil como a gente tava achando, né? Tinha gente que achava que ia ser três mil. Não vai ser, galera, vai ser só mil de gold, porque ela vai ficar nas caixas normais do jogo, beleza? Então tá aí a Diva, uma das skins mais legais que eu achei desse evento. Eu quero comprar muito porque ela tá loira e eu adoro loiras, até porque minha namorada é loira. Vamos lá. Passando da Diva, a gente teve também do Doomfist. O Doomfist teve aqui, ó, mão negra. Mão negra que é o Black Hand em inglês. Essa skin aqui, se eu não me engano, é baseada no World of Warcraft. Eu olhei no vídeo hoje uns comentários. O Lion tinha falado que era sobre o... era sobre Diablo, mas eu acho que não é Diablo. E sim o World of Warcraft que a galera tava comentando. Vamos ver a arma dele. Ele não tem arma, né? Ele só tem o pulso. Beleza, tá aí o Doomfist então pra vocês. Passando pro Genji. Genji não recebeu nada, né, galera? O Genji eu acho que não recebeu nada, infelizmente o Genji que vocês tanto queriam não recebeu skins, infelizmente. O Bastion eu também acho que não recebeu nada, né? Não, o Bastion também não recebeu nada. Eu tô tentando achar skins que a gente... não foram reveladas, né? Porque seria legal se a gente encontrasse coisas que não tinham sido reveladas ainda. Bom, então tá aqui o novo Hanzo. O Hanzo Kabuki. Que é baseado lá na cultura japonesa do teatro, né? Bem bonita as cores aí da maquiagem dele. Sensacionais. Show de bola. Galera, tá tudo certo com a live, né? Tá tudo certo com a live, né? Tipo, vocês tão ouvindo direitinho o som do jogo, né? Então, beleza. Vamos continuar aqui. Passando do Genji, o Junkrat recebeu uma skin épica, né? Uma skin épica, cadê? Infrator? Acho que é essa? Não, não é essa. Torrado? Essa foi a nova? Não, não foi essa. Cadê a nova skin dele? Perigo? Como é que ficou o nome? Perigo. Tá aqui, ó, galera. A nova skin do Junkrat épica, custando 250. É a skin Perigo. Que ele tá laranja. Bem legal, galera. Show de bola também. É só um recolor, né? Não é uma skin aí que mudou tanto como a do Reaper, por exemplo. Mas é uma skin, né? É uma skin nova pro Junk. Passando pro Lúcio. O Lúcio, ele recebeu a skin Capoeira, cara. A primeira skin do Lúcio relacionada com o Brasil depois da skin Seleção, né? Porque a Seleção foi da Copa. Então eles fizeram aí a Capoeira do Lúcio. Olha só, ele sem camisa. Bem legal também. Essa skin aqui vocês gostaram bastante. Foi um dos vídeos mais vistos do canal nos últimos tempos. Tá aí a arma dele, ó. Parece um birimbau. Sei lá, parece um tambor, ó. Muito doido. Então tá aí o Lúcio. A diva vai gostar bastante do Lúcio sem camisa. Vamos lá, passando pro próximo. McCree. McCree, ele recebeu aquela skin épica, né? Acho que não foi a no campo. Foi a Realeza, né? Realeza, tá aí o nome da skin. Então pra vocês, o nome vai ser Realeza, a nova skin do McCree. Ele tá com essa roupa azul e esse prateado, né? Dourado. Bem legal. É uma skin só recolor mesmo. Mas já tá valendo pra quem joga de McCree. Tá aí a arma dele azul, com detalhes em azul, né? Detalhes no meio ali em azul. Bem interessante. Passando pro próximo herói, May. A May eu acho que não recebeu nada, né? Ah, recebeu a do Ecoponto? Tô falando besteira? Você tá falando bosta, White? Tá aí, ó. Ecoponto Antártica. A nova skin da May. Cara, essa skin eu quero, cara. Meu Deus, como eu quero essa skin. Olha só como fica a arma dourada da May na skin do Ecoponto. Meu Deus, que coisa linda. Se bem que tem algumas que eu prefiro mais. Porém, tá muito legal. Eu acho que eu vou pegar essa skin da May em breve. Tentar pegar nas caixas. Se eu não conseguir, eu tento pegar comprando, né? Vamos passar aqui então pra Mercy. Mercy, Mercy, visual. Mercy acho que não recebeu nada, né? Vitória alada. É, infelizmente a Mercy não recebeu a skin. Tô um pouco triste. Mas tudo bem. Passando pra Moira. A Moira eu acho que também não recebeu. É, ela não recebeu, galera, a skin. Ela só recebeu animações, né? Animação lá, o Emote. Infelizmente. Orissa, eu sei que ela recebeu o Immortal. Immortal eu acho que é do World of Warcraft. Eu não sei. Galera, me corrija aí no chat. Se eu estiver errado. Porque eu não tenho certeza de qual jogo que é essa skin da Orissa. Bom, vamos lá. Vamos passar pra próxima. Farah. Cara, eu quero muito. Quero muito. Cadê? Aspis. Aqui está a nova skin da Farah totalmente dourada, gente. Olha que coisa sensacional. E eu tenho o Golden Gun dela. Olha só como é que fica. Meu Deus, que absurdo. Que absurdo. Eu quero essa skin agora. Só não vou comprar porque eu quero pegar no Arcade. Tentar pegar no Arcade essas caixas. Mano, sensacional essa skin da Farah. Meu Deus, uma das minhas preferidas com certeza. Reaper. Reaper recebeu aquela skin épica. Está aqui, ó. Infernal. Infernal. E é um... É muito estranho a gente chamar essa skin de épica. Porque ela recebeu muitas mudanças, cara. Tipo, ele está com a nova máscara. Ele está aí com uma roupa totalmente estilizada. Cheio de desenhos diferentes. Ficou sensacional, cara. Essa skin poderia ser muito bem uma skin lendária que eu não ia reclamar. Porque ela ficou muito legal. Muito legal mesmo. Aí está a arma do Reaper para você. Com um pouco aí de fogo, né. Parece umas larvas na arma. Muito sensacional. Passando para o próximo, o Reinhardt. Reinhardt recebeu a skin dele do curta de animação. Cadê? Qual que é o nome? Cruzado. Cruzado. Que em inglês? Crusader. Olha só o Reinhardt novinho, né. Do curta de animação. Meu Deus. Meu Deus. Muito top essa skin do Reinhardt. Uma das melhores, na minha opinião. Eu não gosto tanto das skins do Reinhardt. Eu uso essa aqui, ó. Que é dele do ano novo chinês do ano passado. Eu acho que é do ano novo chinês, né. É do ano novo chinês. E essa aqui é outra que eu vou querer com certeza. Aí está o martelo dele. Olha só. Todo diferente. Mudaram totalmente o martelo dele. Muito legal, galera. Vamos passar para o próximo. Roadhog. Roadhog, ele recebeu o açougueiro. É o açougueiro, né. Isso mesmo. Está aí. O Butcher. Roadhog Butcher. É uma skin bem legal. Tem a cara do Roadhog, né. Ele é todo gordão. Está aí a arma dele. Olha só os dentes aqui. Parece de algum bicho pré-histórico. Muito legal, cara. Uma das skins mais legais também. Eu que jogo de Roadhog aqui no console. Até tenho bastante skins dele. Gostei demais do açougueiro. Muito Topperson. Estou vendo o chat, hein. Estou falando muito Topper, hein. Muito Topper. Estou vendo. Passando para o Soldado 76. O Soldado recebeu alguma coisa, galera. Eu não lembro. Acho que não. Acho que foi só emote, né. Foi só emote. Vamos passar para a próxima. Sombra. Sombra também recebeu só um emote. Então não tivemos skin para ela, tá. Então não temos skin de sombra, infelizmente. Simetra recebeu um recolor. Aquele recolor simples. Aqui, acho que é esse o nome. Regal. Não, não é essa aqui. Pavão. A mesma cor da skin do McCree. Azul e meio um prateado. Tá a skin da Rainha Vishkar. Mas, obviamente, a gente tem outras skins legais dela, que é essa aqui, ó. Rainha Vishkar muito rica. Muito rica mesmo. Passando agora para o Torbjorge. Torbjorge, que é uma das skins que eu não gostei tanto, galera. Cadê? Viking. Não, não é Viking. É Magni. Magni. É skin Magni. Eu lembro que em inglês é alguma coisa com Bronzebeard. É uma skin, assim, que é legal. Mas eu não gostei tanto. Eu prefiro muito mais o Viking do Torbjorge, que eu peguei no PC. Mas tá aí para você que é main Torbjorge. E você quiser essa skin relacionada com os jogos da Blizzard. Tá na mão. Aí tá a arma dele. Tem também aí o martelinho do Torbjorge. O martelo eu gostei, cara. O martelo eu gostei bastante. E a torreta. Tá aí para vocês. A skin completa do Torbjorge. Vamos passar agora para Tracer. Infelizmente, Tracer não recebeu. Eu já até sei que ela não recebeu nada. Dá para ver aqui. Então, Tracer somente emote. Infelizmente, vocês que queriam, não vai ter. Galera, a melhor skin do evento. A melhor skin do evento. Widowmaker nova. Olha que absurdo. Que absurdo essa skin, cara. Eu preciso comprar ela logo. Eu não vou comprar o Widowmaker no console. Então, por isso que eu não vou comprar agora. Mas eu vou comprar ela no PC. Assim que eu conseguir entrar. Porque essa skin é demais, meu Deus. Olha a arma dela, galera. Vou até comprar uma skin. Uma Golden Gun da Widowmaker no PC. Para poder comprar essa skin. E combinar com o cabelo. Sensacional, velho. Show de bola. Passando, então, para o próximo herói. O Winston. O Winston também não recebeu. Ele recebeu um Highlight. Que eu lembro. Então, ele não recebeu a skin. Passando, agora, para a Zarya. Zarya recebeu a skin. Bárbaro. Bárbara. É isso aí. Tá aí. A melhor skin da Zarya, na minha opinião. Até hoje. Todas são horríveis. A Blizzard tem um baita mau gosto para skins de Zarya. Porém, nessa aqui, ela acertou em cheio. Olha só. Que sensacional, velho. Muito bonita. Essa skin da Zarya, velho. Show de bola. Vamos ver a arma dela. Olha só. Também tem muito a ver com o Butcher. Na parte da frente ali da arma. Colocaram os dentes de um bicho. Uma carcaça, tá ligado? Então, ficou bem legal. A Zarya tem o Zenyatta, né? O Zenyatta recebeu a skin Power Ranger. A skin dele de... Como é que é o nome? Alienígena. Cadê? Acendido. Fibra de Carbono. Aqui, galera. Fibra de Carbono é o nome da skin do Zenyatta. Todo preto. Parecido com a skin do... De algum dos times aí que eu esqueci o nome. Acho que Houston. Do Overwatch League. Muita gente tinha comprado essa skin para ele. Porém, veio outra bem parecida. A galera ficou meio brava. Enfim. Eu acho que são essas, então, as novas skins, galera.